Vem pra cá, Polegar! Faz teu nome! Boa noite, Tom! Boa noite! Boa noite, Iru! Boa noite, galera do Multishow, tudo bem? Eu me chamo Polegar, sou lá de Fortaleza, Ceará, o rapaz mais bonito. Tenso num cara bonito, eu! E o pessoal disse que é mentira, da onde? Olha aí, ó, a estrutura. Quando eu entrei, menina, as meninas começaram logo a gritar. Lindo, tesão, na outra encarnação. E aí, macho? Eita, mas sou bonito. Olha, não sou mentiroso, não. Sou não, porque mentira tem perna curta. É verdade. E olha a minha. Tô falando a verdade. Cearense, rapaz, já fui feio. Vou dizer uma coisa, já fui feio, quando eu nasceu, eu era feio demais. Eu era tão feio, o doutor pegou, você tava pronto, não. Jogou de volta. A parteira olhou pra minha mãe, se ela não der a luz, deu um curto-circuito. Olha. É. Cara feia, não é fome, é feiura mesmo. Não use a fome comigo, isso é feio, viu? Pior não é isso, cheguei pra mamãe com 15 anos, disse, mamãe, me leva no zoológico. Ela disse, não, quem quiser ele ver, que vem aqui. Mas, olha, soltei mãozinha, fui lá no zoológico, tava vendo os bichos, os animais. Eu disse, moça, aonde fica já os macacos? Ela disse, não sabe voltar, porque saiu. Olha. Pior, o que aconteceu comigo, peguei minha moblete, sabe o que é moblete, Tom? Ei. Sabe o que é? Só tinha a real pequena. É, aquela que foi. Só tem zoada. A mãe do menino, menino, passa pra dentro. O cão, quando vem, vem a cavalo. O menino olhou pra mim, começou a chorar, disse, Mãe, esse veio de moblete. É, meu amigo. Mas o ruim não é ser feio, não. O ruim é ser pequeno. O caba que é pequeno sofre, Tom. Olha aí, Tiru. Inventei de mijar. Quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei do lado, diz, um lourão, bem grandão, dois metros de altura, o caba forte. Já foi abrindo aqui, o zíper da calça e cantando. Nessa longa estrada da vida, quando eu olhei do outro lado, Tiru, aquele morre não. Menino, quando ele abriu aqui, já foi cantando. O cão preto, eu no meio dos dois, pra não passar por baixo, já fui abrindo a calça e cantando. Cadê você? Tô dizendo, rapaz, tô dizendo. Mas eu disse uma coisa, viu? Apesar de ser pequeno e ser feio, tem uma vantagem. Conheço o Brasil e até fora do Brasil. É mesmo? Ora, rapaz, eu conheço Itália, França, Alemanha. Viajado, é viajado. Não, conheço pela televisão. Mas o Brasil eu conheço, viu, Tom? Viu, Tiru? O Brasil eu conheço de ponta a ponta. Manaus, Pará, Maranhão. Tá quente. Tá parecendo que você tá no Piauí, que Maranhão tá quente. Tá tão quente que as formigas tão andando de tamanco pra não queimar os pés. Ave Maria, tá quente. Bahia. Bahia o pessoal diz que Bahia não é preguiçoso. Não é, gente. Não é Bahia, não é... O povo não é preguiçoso. Pode analisar que o Bahia não é legal. Tem que chamar ele assim, ó. Se chamar assim, ele deita. Tô brincando, tô brincando. Já pensou um cearense andando no Rio de Janeiro? Perigo. Tem que andar assim, ó. Perigo. Abaixado. É, porque os cearense como é que erram? Se não é cabelo, os cearense erram, não. Não tem como errar. Não sei, cearense, quando nasce, a mãe bate na cabeça. Meu filho, quando crescer, vai pra São Paulo. A cabeça vai ficando chata. Agora eu sou cearense. Mas roubei muito, ave Maria. Eu me lembro da primeira vez, eu me lembro da primeira vez que eu fui roubar. Eu peguei um ônibus lotado. Pense no ônibus lotado. Ave Maria. Eu olhei o rapaz com a carteira assim, olha. Eu digo, eu vou roubar. Tô nem aí. Puxei a carteira do rapaz, botei dentro das calças. Meu amigo, eu fiquei só com aquilo no pensamento. Perdeu, perdeu, perdeu. Isso aí que quando eu abri a carteira que eu desci, não era a minha? É ladrão demais. O nervosismo foi grande. O coração acelerava, mas no fim, graças a Deus, tudo bem. Mandou bem. Eita, polegar. Polegar arrebentou, então. Polegar cresceu aí no palco, o cara brilhou. Vê ele crescer fazendo cena com a gente. Vamos ver então o polegar atuando com a gente numa cena de humor. Vamos ver. Ora, 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 vejam só. Riúdo, o acusador. Canabrava, o réu. Até prova o contrário, que eu não tenho culpa de nada. E tira essas alunas disso aqui, ou isso aqui é uns 50 tons de cinza, ou é um julgamento. Cunha um boacão extra. É ele mesmo, é ele mesmo. Eu conheço só pelo cheiro da cana. Cheiro da cana? Você tá vindo da cana que eu vou puxar, ou da cana que eu bebi? Agora eu quero ver. Eu chamei o telecato, pra cuidar do caso. O homem é bonito, charmoso e invocado. É medo não, meu amigo. É como eu sempre digo, o crime deve ser combatido com os punhos de ferro e lábios de mel. Até que você prova o contrário. Prova o contrário? Enquanto você não provar o contrário, você é todo meu. Prova o contrário? Eu nunca bebi essa bebida, prova o contrário. Tá aí? Eu tenho muita vontade de tomar uma dozinha de prova o contrário. Ah, eu quero tomar prova o contrário. Chega de palhaçada. Chega de brincadeira. Aqui é sério, eu quero justiça. Pode perguntar. Você vai passar agora pelo detector da mentira. Pode perguntar. Eu não tenho medo. Não tenho medo nem do senhor, nem do suricato. Tudo que o senhor falar aqui vai acusar no meu computador. Se for mentira, acusa mentira. Se for verdade... Que computador é esse que fala as coisas que aquela pessoa fez por dentro da cabeça? Que conversa é essa? Vamos lá! O senhor esteve no bar do seu miúdo? Sim! É. Sim! Por enquanto, ele está falando a verdade. Tá ouvindo, vagabundo? Eu estou respondendo com firmeza. Sim! O senhor sabe que houve um crime, um assassinato no bar do seu miúdo, não sabe? Mais ou menos, mais ou menos. Não é assim não, porque... Levanta aí, vagabundo. Um vagabundo desse aí que não tem nem tamanho de gente, um feto desse que ficou por detrás do balcão que não alcança nem ver o que aconteceu no salão do bar. Quer me acusar, porra? É, mais uma vez, verdade. Pitou de rodapé. Até agora, só falou a verdade. E vou falar mais, doutor. Mano, o senhor delegata, é? Delegata ao seu dispor. Delegata. Eu gostei de... Não faz isso! Eu, quando eu bebo, eu perco o juízo. Faz o seguinte, esse vagabundo aqui me cobrou 30 roupas por uma garrafa de cachaça. O que é? Garrafa de vinho francês? É vagabundo. Eu sei que tem muita gente que rouba pra comer. Eu roubei para beber. Não matei ninguém. Não mato ninguém. Só isso. E o senhor matou o quê, por acaso? Eu provo. Eu falo e provo. Eu matei essa garrafa de cachaça. Aqui, eu mato a cobre e mostro a garrafa. É isso mesmo. Ele não me pagou meus 30 reais. Eu não acredito nisso, não. Tá vendo aí a besteira? Ô, Chucky, brinquedo do demônio. Eu não acredito que você me tirou da minha aula de zumba. O meu reboleixo por causa de uma mentirinha de perna curta por ser muito mentiroso. Boneco do cão. Trava na ferura. Chucky. Feio. Diabo. Demônio. Volta pro cemitério de onde tu saiu. Eu estou horrorizado. Eu vou ter que tomar atitudes. Uma atitude, Arthur. Vou tomar atitudes graves. Seríssimas. Esses lábios não foi feito só pra beijar. Esses lábios não são só de mel. Esses lábios macios também sabem morder. Vai te atrai. Ajuda que eu te tequei lá, pelo dente. Vai te morder. Vem, vem, vem. Manda. Olha, gato. Estou falando na minha sorte que isso aqui é um detector de mentiras. Se fosse um bafume, eu estava lascado. Mas já gosto de passar a régua.